O assunto é Mogi das Cruzes, Câmara em Pauta, recebe aqui em nossos estúdios, pra você que tá acompanhando, a gente em imagem e som, o vereador Farofa do PL, ele que também é vice-presidente do Partido Liberal aqui no Estado de São Paulo. Mas olha, aproveita, curtem as nossas redes sociais, tá bem aí na telinha do seu celular, como é que eu faço pra ouvir a Rádio Guardiã da Notícia? Você acessa a guardiandanoticia.com, no seu celular ou no seu computador, lá tem quatro telefoninhos, você escolhe do Auto Tietê, se você quer ouvir a rádio, você clica no fonezinho laranja, e se você quiser saber todas as informações que rolaram ao longo do dia, você clica no telefoninho em cima, que lá tem toda a nossa programação com as principais informações. Pra ouvir no seu carro, qual que é a sintonia da Rádio Guardiã? Conecta pelo celular, através do Bluetooth, e acompanha a nossa programação, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, na maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo. Vereador, seja muito bem-vindo aqui em nossos estúdios, na nossa programação, aliás, pela primeira vez aqui com a gente, né? Obrigado, Gabi, te agradeço pelo convite, e algumas vezes outros compromissos, né? Em São Paulo, não deu pra vir aqui no teu programa, mas estou muito feliz de estar aqui com você. Teve sessão na Câmara Municipal ontem, tem sessão hoje, conta um pouquinho pra gente aí dos bastidores do Legislativo Mojiano. Gabi, ontem a gente teve uma sessão, uma sessão muito tranquila, né? Hoje também uma sessão, também que vamos discutir alguns projetos, mas os projetos lá que eu vi hoje em pauta, mais projetos de título cidadão, mojiano, mas o Legislativo de Moji tem acompanhado muito de perto o Executivo, a gente tem feito as cobranças que cabem a nós do Legislativo, né? Sempre atento, né? A todo o anseio, atender o anseio da população e também os passos também do Executivo. Quais são suas bandeiras, Farofa? Você é um vereador que se posiciona e é muito incisivo nos seus discursos. A gente acompanha, a gente vê os seus posicionamentos. Quais são as suas bandeiras e por que esse posicionamento bem ferrenho? Gabi, eu sempre trabalhei na área da saúde, né? Eu tenho uma instituição que a gente tem há muitos anos, há mais de 18 anos, que a gente tem ajudado muitas pessoas, não só na cidade de Mojilas Cruz, mas em toda a região do Alto Tietê. Então minha bandeira era uma bandeira da saúde, a gente tem cobrado muito. Hoje você se considera na mesma posição que era o Caio anteriormente? Isso, eu não me julgo de oposição. Oposição é aquele que todo dia só fala, só fala mal, só apresenta defeito. Eu não, a todo momento na tribuna, quando os projetos é bom para o município. Você tem uma ideia, praticamente 90% dos projetos do Caio na Câmara eu votei favorável. Para você, o que está sendo de bacana nessa gestão? Uma coisa que a gente tem que parabenizar, principalmente o prefeito Caio Cunha, é na situação da Santa Casa. Eu tenho falado a todo momento. A Santa Casa, ela viveu uns momentos muito difíceis, principalmente com o fechamento do Lusíde Pio Mello. Lusíde Pio Mello era responsável, junto com a Santa Casa, de pronto-socorro, que usou até pronto-atendimento, UPA é pronto-atendimento, pronto-socorro a gente tinha. O Lusíde Pio Mello e a Santa Casa de Mogi. Com o fechamento do pronto-socorro do Lusíde Pio Mello, começou a vir muita demanda para a Santa Casa. E o repasse naquela época era 980 mil reais, se uma UPA é 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Então não fechava a conta da Santa Casa. E a gente conseguiu, junto com o secretário de saúde, junto com o prefeito Caio Cunha, ele entendeu isso aí e conseguiu aumentar esse repasse para mais de 2 milhões de reais. Então a gente tem que parabenizar também isso aí. Tem coisas boas também. Vereador Farofa, do PL aqui conosco, na Rádio Guardiã da Notícia. Vereador, esquecendo um pouquinho a questão de Mogi das Cruzes, vamos falar do PL no Estado de São Paulo. Você que é o vice-presidente estadual do partido, como é que você avalia o futuro do PL nas próximas eleições? A gente tem trabalhado bastante, principalmente, vou falar a nível de São Paulo, né, Gabi? A gente tem um objetivo traçado pelo nosso presidente nacional, Rodemar Costa Neto, nosso grande comandante, que é fazer mais ou menos 200 prefeituras no Estado de São Paulo. Fortalecer o PL, que quando você tem uma estrutura de prefeitos, né, o maior número de vereadores possíveis, com certeza nós vamos ter um êxito muito grande na eleição próxima para deputados federais, deputados estaduais e governadores do Estado de São Paulo. A atenção nossa, vai fazer mais de 200 prefeitos. Todas as cidades, acima de 200 mil habitantes, o PL vai lançar candidatos, né. A gente já está monitorando, fazendo pesquisa, vendo quem é os melhores nomes. O PL hoje tem um grupo muito bom de deputados, tem nos ajudado muito, né. E a gente tem esse comando do nosso presidente nacional, que é o Waldemar Costa Neto, e a nível de Brasil, chega aí a mais de mil prefeituras. Mais de mil prefeituras. Como é que você avalia essa questão da prefeita lá de Ubatuba, que foi caçada? Ô, Gabi, na verdade, eu até marquei hoje, de manhã, a gente tomava um café com o Tadeu Candelária, que é o nosso presidente estadual, mas ele teve outro compromisso. Nós vamos estar mais tarde se reunindo para a gente conversar a respeito disso aí, da prefeita de Ubatuba, né, se inteirar também do assunto, também, até para a gente ter um posicionamento. Ontem saiu uma reportagem no jornal Oi, dos bastidores do jornalista Brás Santos, que aliás, até trabalha conosco na capital, e ele dizendo que, ele fez uma matéria dizendo que o PL precisaria, depois desse episódio, valorizar ainda mais, né, o prefeito de Suzano, Rodrigo Achius, que é hoje um dos, teoricamente, um dos garotos propaganda do partido, sendo um dos melhores prefeitos que o partido tem. Você concorda com esse posicionamento? Com certeza. Na verdade, o PL, a gente fala que é uma grande família. A gente tem uma história, eu tenho uma história no PL de 20 anos. Tem muitas pessoas boas, muitos prefeitos, muitos vereadores bons. Claro que hoje, a nossa referência aqui hoje, na região, é o nosso prefeito Rodrigo Achius também. Mas precisa também a gente ressaltar também que a gente não consegue fazer nada sozinho. Lá tem muito mérito também do PL nacional, do PL estadual, e principalmente dos dois deputados que, desde o começo da gestão do Rodrigo, que tem ajudado muito, que é o deputado André do Prado e o deputado federal Marcel Vino. Esse é o caminho, eu tenho falado a todo momento. A gente não consegue tocar uma cidade no posto de Suzano, no posto de Mogi das Cruzes, você não tem uns deputados, uma estrutura partidária, força política no governo federal e no governo estadual. A gente, quem acompanha a política, tanto de Suzano e Mogi, quando o Rodrigo assumiu a prefeitura de Suzano, a gente viu como é que estava Suzano. E foi um choque de gestão que ele fez. Mas tudo isso com a força política do Partido Liberal. Para o Paulo, vocês convidaram já o prefeito Caio para o PL? Não, o Caio, na verdade, ele tem conversado, acho que bastante sempre, com o nosso presidente Valdemar Costa Neto. E esse convite tem que partir do Valdemar Costa Neto, do nosso presidente aqui também municipal, que é o deputado Marco Damasio. Mas até agora eu não sei se teve esse convite. Mas eu sei que o prefeito Caio tem conversado com o nosso presidente Valdemar Costa Neto, nosso sempre deputado Valdemar Costa Neto. E assim, a intenção nossa, ou Gabi, tanto do PL, ou PSB, ou outros partidos, eu jamais, eu acho que um vereador, ou qualquer um dos munícipes, a gente só quer que a cidade ande bem. Eu nunca, 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 nunca torci para o Caio dar errado na sua gestão, não. Porque a gente está falando praticamente hoje em 500 mil habitantes. Uma rede escolar hoje com quase 50 mil estudantes na rede municipal. Então a gente só torce que dê certo. Momento nenhum, o PL, momento nenhum, tem atrapalhado a gestão do prefeito Caio Cunha. Momento nenhum, né? Então, assim, se ele vem para o PL ou não, isso aí é uma decisão partidária, e se eu não vou me envolver. Vereador Farofa aqui conosco na Rádio Guardiã da Notícia, para você que está acompanhando a gente em Imagem e Som. Vereador, muito obrigada por ter participado aqui conosco. Suas considerações finais? Gabi, eu que agradeço, peço desculpa, né? Algumas vezes eu furei com você, através também, muitos por conta dos compromissos nossos também, não só aqui na cidade de Mogi das Cruzes, mas na região. Eu só tenho que agradecer, agradecer essa oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Agora, esses dias eu apresentei um projeto que teve uma repercussão boa, né? Que é o Banco dos Materiais Ortopédicos, né? Um projeto super bacana de repercussão. Muitas pessoas que a gente vê no dia a dia, não tem como comprar uma amuleta, não tem como comprar uma cadeira de roda. Isso é um projeto muito bacana, tem empresas que querem doar. E agora está à disposição para o prefeito sancionar e fazer esse trabalho. Então, assim, as pessoas têm que acompanhar, de fato, Gabi, o nosso trabalho na Câmara Municipal. Toda visita que eu faço nas casas, eu falo assim, não vai votar no vereador Farofa, porque você viu falar, você tem que entrar nas redes sociais, fazer uma visita no gabinete, questionar o vereador que está sendo feito, que projetos ele tem. Mas isso é o nosso papel, eu só tenho que agradecer nesse meu segundo mandato, também a estrutura partidária com o PL, o meu relacionamento com os deputados e, de uma maneira, conseguir ajudar cada vez mais a cidade de Mogi das Cruzes. É, e só para complementar a sua fala, as pessoas precisam participar da vida da cidade, né? Não é só ir no gabinete do vereador ou acompanhar pelas redes sociais, é ir até a Câmara para saber o que o Legislativo, quando fala, ah, não gosto de política, não é gostar de política, é gostar da cidade. É saber o que está acontecendo na cidade, para você aí sim poder cobrar um buraco na sua rua, ou uma falta de remédio num poço de saúde, enfim, que é o papel da população e é a ponte da população com o poder executivo, são vocês, vereadores. Não, e cobrar os vereadores, né? Então, assim, todos votarem em algum representante, de fato, você tem que acompanhar o vereador que você acreditou no seu voto para te representar de uma melhor maneira possível. Mas só tenho que te agradecer, viu, Gabi? Parabéns pelo teu trabalho, à frente da Rádio Guardiã da Notícia. Obrigada a você, obrigada a você que está nos acompanhando, segue a nossa programação ao vivo, dá um play aí, continue ligado, 24 horas de música, 12 horas de conteúdo. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo.